Hoje é feriado nacional, dia da independência da república, muitas novidades, muitos fatos que chamaram a atenção da civilidade que o país vive hoje e a gente vai começar com o desfile em comemoração, dia da independência do Brasil, aqui em João Pessoa. Começou logo nas primeiras horas de hoje, aconteceu na Avenida Duarte da Silveira. Nós vamos trazer os detalhes com o repórter Jair Macir Andrade. Seu Meireles, com mais de 80 anos e a esposa dele com 70 anos de idade, acordaram de madrugada para chegar cedo e encontrar um lugar bom para assistir ao desfile em João Pessoa. Me levantei hoje 1 e meia da manhã. 1 e meia da manhã? 4 e meia da manhã eu estava aqui. Garantiu mesmo a vaga. Aleluia! Tem de criança que eu assisto ao desfile e nunca deixo. Nunca deixa? Ah, eu gosto. O cantinho desse aqui é o melhor local que tem, né? Só sai no final. Muitas crianças também madrugaram. Algumas foram ver o desfile pela primeira vez. É a primeira vez aqui? É. Acordou que horas hoje? Hã? Acordou que horas para chegar? É, 4 e meia. Qual a sua ansiedade? O que você quer ver mais aí? É, meu tio desfilando. É? Ah, senhor. Tô. Milhares de pessoas compareceram. Mesmo sem arquibancadas e com chuva, alguns momentos, ninguém deixou a avenida. O governador da Paraíba, João Azevedo, foi representado pelo vice, Lucas Ribeiro. Hoje estamos aqui para prestigiar esse dia importante para o nosso país, do 7 de setembro, onde a gente sempre é necessário refletir sobre a nossa democracia e buscar fortalecê-la, buscar estarmos com esse... empenhados no fortalecimento da nossa democracia. Esse é um dia muito especial e vamos aqui representar o governador João Azevedo nessa solenidade. O desfile começou com as tropas federais, representação dos militares da reserva, capitania dos portos da Paraíba com a tropa da marinha e tropa dos boinas azuis, que realizam missões internacionais. Depois vieram os batalhões federais da região metropolitana de João Pessoa com suas divisões. Em seguida, foi a vez do desfile dos veículos motorizados, carros de transporte de soldados e veículos de combate. Hoje é um momento de comemoração, comemoração de um momento cívico de toda a população brasileira. O 7 de setembro pertence a todos nós, brasileiros, porque representa com a nossa libertação do julgo português. A polícia militar da Paraíba também mostrou suas tropas, a companhia feminina, o canil com seus cães soldados, o pilotão de operações especiais, o desfile da força motorizada, a cavalaria, os carros e motos foram uma atração à parte na avenida. Depois foi a vez do corpo de bombeiros militar da Paraíba. A corporação mostrou toda a sua força e capacidade com homens, mulheres, animais e veículos usados para salvar vidas em qualquer hora e qualquer lugar. São 201 anos de independência do Brasil. É o momento em que o Brasil deixa definitivamente de ser colônia de Portugal e se torna uma nação independente. Então é um momento de comemoração para nós militares e para nós civis também. É um momento que nós devemos prestigiar, é o patriotismo, é o civismo. Então não tenho dúvida que hoje será um dia muito emocionante. É um dia de se prestigiar, um dia de comemorar a independência do nosso país. As comemorações da independência contaram ainda com o desfile da polícia civil, apresentando todas as suas áreas de atuação. A Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba também desfilou com sua frota de agentes. A Guarda Civil Municipal de João Pessoa, que completou 33 anos, desfilou mostrando suas representações de atuação na cidade. Depois do desfile das forças de segurança federais e estaduais, foi a vez das entidades da sociedade civil organizada. O desfile começou com a FUNAD. Desfilaram também o DETRAN, SAMU e teve um show de bandas marciais na avenida. E a interpretação do patrimônio da escola tem um ano ruim do tempo. As escolas este ano realizaram seus desfiles já perto das 11 da manhã. Participaram escolas estaduais, municipais, escolas privadas, além de muitas instituições filantrópicas. O destaque desse segundo momento das comemorações à independência foram mesmo as bandas marciais.